Olá, quero conversar com vocês hoje a respeito de história e a motivação desta conversa veio por conta do 7 de setembro. Veja, eu já participei de várias épocas da nossa vida política, da nossa vida histórica e social, tenho 60 anos e 60 anos para um filósofo é sempre 120, porque nós estudamos o passado e vivemos o passado que não vivemos muitas vezes, por excesso de estudos. E eu gostaria de lembrar a vocês que há alguma coisa que uma boa parte dos professores inteligentes sabem, que é o seguinte, história não se faz sem historiografia, o ser da história não se apresenta para nós se não pela historiografia, não é pelo aquilo que nós vivemos somente, mas também por aquilo que os profissionais da história escrevem, é assim que a história se apresenta e portanto ela é reescrita e revivida. E nós temos reescrito a história por um movimento, muitas vezes pendular, que não nos tem ajudado muito. Vejam só, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje há um emburrecimento muito grande da juventude, claro, nosso ensino está deteriorado, nós somos a lanterna da fila educacional do mundo, pagamos mal os professores e por isso chegamos nisso. E chegamos então à situação onde a juventude se instrui por youtubers da vida, pessoas sem formação nenhuma, com formação muito escassa, que leem aí algumas coisinhas e ficam falando, falando na internet e os estudantes vão achando que aquelas pessoas são cultas e que aquelas pessoas, porque sabem falar em frente a uma câmera de youtubers, podem ser ouvidas. Na verdade, a grande, a boa parte é um bando de imbecis, às vezes, inclusive motivados por extremismos políticos, de olavetes, né? Todo mundo sabe que existe esse tipo de coisa. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é que para nós sairmos dessa situação, nós teríamos que fazer, principalmente os professores de história, filosofia, sociologia, fazer um inventário dessa, porque chegamos nisso, como chegamos nisso? Eu acredito que nós precisamos, de certo modo, contar a história do ensino de história. E eu vou recordar aí um fato, vou recordar dois momentos que nós vivemos e que podem ilustrar aqueles que querem pesquisar sobre isso e melhorar a nossa situação. Quando nós fizemos, quando nós entramos para o período pós-64, o período da Revolução de 64 ou o golpe de 64, ou seja, o período da ditadura militar, iniciou-se aí uma fase, demorou um pouco, mas logo depois do Castelo Branco já se iniciou uma fase de ufanismo do Brasil. Uma ideia de que os militares eram os únicos nacionalistas, os únicos patriotas, né? Todas as outras pessoas que pediam democracia ou uma vida liberal de volta não eram patriotas. E, enfim, os militares inventaram aí, junto com alguns civis, de nos propor a educação moral e cívica e a OSPB, Organização Social e Política do Brasil, como matérias de ensino no ensino básico e no ensino superior, que na época, logo depois da Revolução começou, após 71, ficou sendo chamado de ensino de primeiro e segundo graus, e terceiro graus. Bem, enfim, essas duas disciplinas davam, então, um peso muito grande para a ideia de ordem, de moralidade dentro da ordem, e esta ordem era a nova ordem, a ordem da ditadura militar. É claro que isso era uma história oficial, oficialesca, com traços conservadores e ufanistas exagerados, e a própria disciplina História e Geografia se esvaziaram, porque se criou a disciplina Estudos Sociais, que unia as duas e dava uma característica bastante aligeirada do ensino, uma característica que predomina até hoje, né? A tentativa dos governos de aligeirar o ensino. E, dentro deste quadro, surgiu, então, uma reação dos professores de História, principalmente dos professores bem formados, uma reação que já vinha de antes, né? Mas que, durante a ditadura, ela se acentuou, né? Ou seja, vamos começar a contar a História, vamos começar a trabalhar com História com os estudantes no sentido contrário da História oficial, e no sentido de dar voz para aqueles agentes sociais e agentes políticos que estivessem abafados por aquela história de patriotada, de ufanismo, de conservadorismo que estava vigente. E um dos modos de se fazer isso foi a de recuperação de heróis do povo brasileiro, heróis de classes populares, que pudessem se contrapor aos heróis impostos pelo oficialismo da ditadura militar. Então, se se falava de um duque de Caxias, se se falava também de outras figuras, né? Se se falava de uma princesa Isabel, então tinha que se falar também do zumbi. E esse movimento aí, foi um movimento forte de dar voz aos oprimidos, dar voz aos excluídos, era uma terminologia mais ou menos essa, mas, de certo modo, era. Aqueles que foram silenciados durante toda a história, e que agora, no período da ditadura militar, estavam sendo mais silenciados ainda, então eram aqueles que nós deveríamos trabalhar, dar voz para eles, fazer nossos mestrados, nossas teses. Eu mesmo estive envolvido nesse ambiente. Minha primeira, eu fiz, minha formação é em filosofia da educação e em filosofia. Eu fiz a PUC e a USP, as duas carreiras, inteirinhas, né? E a graduação eu fiz no Mackenzie. Mas, veja, eu mesmo, no começo da minha carreira, meu mestrado foi sobre educação e movimento operário. Dando voz para os partidos do movimento operário, desde lá da Primeira República, que lidaram com a educação. Então, nós tínhamos todo esse cuidado de nos insurgir contra a história oficial, porque ela era, essencialmente, uma deturpação mesmo da nossa história. Pois bem, nós fizemos todos esses trabalhos, mas depois as coisas se passaram. Só que a geração que veio depois, professores, elas não perceberam que aquele movimento nosso era um movimento de oposição. Era uma história de oposição. Não era toda a história. Não era a história. Era preciso criar um contrabalanço. Era preciso recuperar a figura do Duque de Caxias. Era preciso recuperar a figura da Princesa Isabel. E não só expurgá-las e trazer os excluídos. Era preciso um trabalho de pesquisa para se chegar a um meio termo mais razoável para se apresentar como ensino. Claro, Duque de Caxias como pacificador. Ora, nós ensinamos que Duque de Caxias a palavra pacificador era um peso que podia ser lida também como Duque de Caxias, aquele que matou muita gente. E o patrono do exército brasileiro, então, matou muita gente. Mas nós teríamos também que ter feito, e a geração que veio depois mais ainda, de lembrar que Duque de Caxias pacificador, que matou muita gente, também era o Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro, por um heroísmo de unificar o país. Então, nós precisávamos trabalhar mais, tornar a história mais complexa, tornar a história alguma coisa mais propícia para os nossos alunos. Mas isso não se fez. O que aconteceu foi que boa parte dos professores de história se tornaram professores de esquerda, mas sem a reflexão que nós vínhamos fazendo. Eles cortaram, tomaram aquilo que nós vínhamos fazendo como sendo oficial e simplesmente apresentaram um outro tipo de história, com uma versão muito calcada, num marxismo às vezes irrefletido. E isso foi se propagando, ganhou os cursinhos, ganhou a versão oficial das apostilas, dos vestibulares. E nós chegamos, então, à época do PT no poder. Esses 12 anos que se passaram, onde isso se acentuou de uma maneira até caricaturesca. Até, de certo modo. E aí a direita reagiu. Passado muito tempo da ditadura militar, a direita já com outros quadros, outros quadros, outra juventude, reagiu. E reagiu de maneira correta. Quer dizer, vamos contar essa história aí, vamos trabalhar essa história, vamos tornar essa história melhor. Mas aí a direita rapidinho incorreu no mesmo erro, ou no erro até pior. Até por conta da direita, nesse caso, ser mais tosca que a esquerda. Porque o que se fez aí foi, e eu vou dar um bom exemplo, aquela coleção da editora Leia, que é um absurdo, aquela coleção do politicamente incorreto. Em filosofia tem o Pondé falando absurdos e só bobagem, nem serve nem como uma espécie de humorismo. Agora, em história o negócio foi pior, não sei quem que é o rapaz lá que fez os livros de história do politicamente incorreto da Leia. Mas aí se inverteu completamente. Aí a ideia era denegrir toda a história brasileira, transformar a história brasileira numa grande piada. E aí não só os heróis da esquerda foram maculados, mas também os heróis convencionais. Aí nada presta. D. Pedro é um bobo, D. Pedro II também é um tonto, Duque Caxias não serve pra nada, e Zumbi, o herói da esquerda, tem escravos, então não poderia ser anti-escravista. Essas bobagens, essas coisas refletidas, essas coisas que justamente a história deve romper. A história deve ensinar exatamente o contexto, pra que essas frases soltas por aí não sejam propagadas como dogmas. Então, o serviço da direita inverteu o quadro e piorou o quadro, porque agora nós temos uma noção de que tudo na nossa história é um vandalismo. Tudo que há na nossa história é alguma coisa que tem que ser dita por quem não é professor de história, porque os professores de história não saberiam nada. Claro que isso foi feito contra o PT, do mesmo jeito que foi feito contra a ditadura. Quer dizer, é uma tendência se escrever a história contra o governo e projetar erros do governo atual na história. Então, durante a ditadura, muito se fez, no sentido de pegar erros da ditadura e se projetar no império e na república. ora como história mesmo e ora como teatro. E se fez isso também agora no período do PT. Muitos humoristas criticando o PT, um novo humor, um humor de direita, que depois se transformou num não humor, apenas em política. E também historiadores de direita, mas aí historiadores não formados. Aí é que surgiu esses vandalismos piores do que a esquerda fez, que é a deterioração total. Ou seja, pegar erros do PT e projetar na história. Pegar erros da corrupção do Brasil atual e se projetar na história. Como se todo império, por todas as pessoas, como se toda república, por todas as pessoas, não passasse de um grande sarcasmo em relação ao povo. E o resultado agora é que se institucionalizou, seja lá por qual professor, a ideia de contar uma história alternativa do Brasil, que é uma história onde todos os nossos feitos são tidos como não feitos. Ou seja, nós não passamos de um povo sem povo. Nós não passamos de um país onde elites corruptas comandam e sempre comandaram, por isso somos assim. Essa é a versão que acabou se oficializando pela direita e pela esquerda depois de tanto uso da história para feitos da política do momento. Exemplo. Resultado disso é que nós vamos ver agora, estamos vendo aí na Rede Globo, já estamos vendo e vamos ver também de maneira mais aberta, uma série... Veja, eu não tenho nada contra a Rede Globo, pelo contrário, eu sou dos poucos intelectuais que defende a modernização e o liberalismo da Rede Globo frente aos outros canais. Mas agora eu vou fazer uma crítica que eu acho que vale. Quer dizer, a série que vai vir sobre a independência, ela transforma o Brasil num Brasil jocoso. Eu acho que essa ideia foi boa. Ela foi utilizada pela esquerda, foi utilizada pela direita de maneira mais tosca, mas utilizar de novo agora, quer dizer, a história do Brasil só pode ser contada de maneira como uma comédia tosca de corruptos. Eu acho... Tudo bem, é teatro, a Rede Globo tem o direito de fazer isso e deve fazer, mas se nós fizermos só isso, se os professores de história não voltarem a pensar a história do Brasil de maneira mais complexa e menos como reflexo do momento atual, essa projeção do momento atual no passado, menos com isso e com mais trabalho historiográfico, nós vamos poder sair dessa situação desgraçada que nós vivemos de ficar aí com o nazismo de esquerda, essa bobageada toda que nós estamos vivendo aí a partir dos youtubers da vida que ousam dizer que foi escondida da juventude a história real e a história real são eles que não estudaram que sabem. Não, a história real, quem sabe, são os que estudaram, são os que fizeram mestrado, doutorado, os que pesquisaram, os que estão na tradição de professores de história, embora eu venha dizer que essa tradição está maculada por esses dois momentos, momento da esquerda e momento da direita, de projeção do presente no passado, que é uma coisa que a gente sempre faz, mas de uma maneira intencional, de uma maneira proposital que acaba transformando o passado como alguma coisa onde a gente chegue à situação esdrúxula de achar que o imperador é o Temer, que o José Bonifácio é o Palócio, o Delfim Neto, ou seja lá quem for que esteja como ministro, essas transposições completamente esquisitas e que ganham uma população desescolarizada para entender a história como sendo aquilo. E a história, efetivamente, não é nada disso. Demanda muita tese, muita dissertação, muita pesquisa, demanda pesquisa de pós-doutorado, demanda um aprimoramento dos nossos instrumentos, historiográficos, demanda a abertura de arquivos e a preservação de arquivos, demanda uma proteção da nossa arquitetura e uma investigação sobre a nossa arquitetura. Nós somos carentes de história e, por sermos carentes de história, temos uma juventude que se joga nos braços desses que dizem agora que vão contar a nossa história. tem até um programa de uns vídeos com o Olavo de Carvalho e outros. Quem são essas pessoas para falar de história? Meu Deus do céu! O Olavo de Carvalho não conseguiu passar, não conseguiu ser aprovado no ensino primário. O Pondé, que se diz filósofo, é uma pessoa que não tem cultura historiográfica nenhuma. Se perguntar para ele quando é a fundação do PT, ele acha que foi quando ele começou a escrever. Então, é uma pretensão, é uma falta de autocrítica enorme. Eu, como filósofo e não como historiador, não sou historiador, eu conclamo aos professores de história. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos melhorar essas coisas, vamos tirar o partidarismo desse ensino de história, seja à direita ou seja à esquerda, e vamos trazer a juventude para uma história acadêmica de modo que a juventude possa se desgarrar desses youtubers da vida, esses Olavos da vida, esses Pondés da vida, que simplesmente estão aí, ou mesmo os professores marxistas ortodoxos que estão aí também achando que ou você fala bem do PT ou não pode falar de nada, também tem esse restolho do passado. Quer dizer, chega gente, vamos trabalhar academicamente, tem várias escolas historiográficas para nós pegarmos e que são sérias. tem um debate sobre a historiografia, sobre a entrada da escola nova, a escola dos Anárcio, tem todo um debate que é sério, que pode ser absorvido e que os instrumentos podem ser trazidos para cá. Eu mesmo fiz artigos sobre a ditadura militar contra professores de esquerda e eu não tenho nenhum vínculo com a direita, não tenho nenhum vínculo com a direita, mas fiz contra os professores de esquerda mostrando para eles como a ditadura militar politizada da maneira como eles achavam e como eles contam, dá a impressão de que todo o povo estava envolvido ou na repressão ou na antirrepressão. Mas é verdade, nenhum povo em ditadura se envolve com política, pelo contrário, ele se afasta da política. Então, quando você olha a população, você vê pessoas que nem se tocam que estão vivendo sob ditadura, principalmente na ditadura brasileira, que foi uma ditadura com o Congresso funcionando e etc, com eleição em prefeituras do interior e etc. Então, é preciso ponderar, é preciso fazer uma história das elites, mas também fazer uma história popular e é também preciso fazer uma história do senso comum de cada período, de cada entendimento. Nós estamos hiperpolitizando as ciências sociais, as ciências humanas e estamos hiperpolitizando pelos dois lados. Então, não é só pela esquerda, não, pela direita também. E agora inventamos uma coisa pior, que é a direita chorosa, que é a direita, como é que se diz? Vitimista, porque agora a direita que virou vitimista. Antes era a esquerda, agora a direita. Qualquer coisa chora, qualquer coisa fica triste, qualquer coisa aparece um Bolsonaro chorando, dizendo que não foi ele, que não foi ele que fez. E aí se reflete também esse tipo de coisa na história, porque se começa a criar um vitimismo de direita, coitadinho dos liberais conservadores que estão sendo oprimidos na escola. Oh, meu Deus do céu! Então, volta-se todo, agora os oprimidos viraram os de direita. Oh, tenha santa paciência, será que não podemos sair dessa conversa de oprimidos e não oprimidos e comprimidos? Será que não podemos começar a tomar a história de uma maneira nos vermos como humanos, ou seja, como pessoas que têm desejos contraditórios? Será que não é possível nós lermos as cartas das pessoas e trazer essas cartas para ver o quanto humanas elas são, ou demasiadamente humanas elas são no trabalho político ou no trabalho de liderança e entendermos melhor os períodos e não ficarmos usando do ensino para uma espécie de lavagem cerebral idiota, tanto à direita quanto à esquerda, que acaba levando a juventura depois achar que é assim, que é assim, que não existe pesquisa nenhuma e aí um youtuber da vida desses que ficam gritando histéricos é que tem razão em termos acadêmicos. Chega, gente. Vamos ser mais sérios, não é? E quem tem que ser sério? São os professores de filosofia. Sair da politização e entrar efetivamente por pesquisas. Pesquisas que não podem ter o resultado antecipado. Outro dia vem um cara dizer para mim, eu quero mostrar que o PT... Você não quer mostrar nada que o PT... Você tem que fazer investigação e depois ver o que ocorreu com o PT. Você não tem que ter simplesmente uma verdade. Você tem que ter uma hipótese. E é interessante se a hipótese não for confirmada, porque se ela for confirmada talvez você tenha forçado a pesquisa. Então é isso, gente. É isso. Espero que essa minha fala traga alguns jovens para a pesquisa mais séria, com vontade, com fervor e com autopoliciamento. Dizer, não, eu não vou cair nas ideologias de esquerda e direita, eu vou fazer a minha pesquisa tentando trazer o mais objetivamente possível a voz de todos no confronto da vida social. É isso, gente. Obrigado, viu?